Música O Parceria Votorantim pela Educação Quero ouvir o que as crianças e adolescentes pensam sobre as escolas E apoiar projetos inovadores protagonizados por elas Por meio do desafio criativo da escola Isso vai acontecer no ano de 2016 Em 17 municípios de 11 estados do Brasil Música Participe você também Música Venha construir um futuro com a sua cara Música Música Música